Residencial Fazenda Alvorada, sabe aquele lugar que você está sonhando ter a sua casa, trazer a sua família para viver com conforto, com segurança e com muita qualidade de vida pertinho de São Paulo? É exatamente aqui. Aliás, eu estou gravando bem na entrada, na portaria desse loteamento fechado que fica entre Porto Feliz e Sorocaba, 50 minutinhos de São Paulo, Castelo Branco, quilômetro 104. E todo estruturado, tudo isso esperando você. Segurança com câmeras e monitoramento 24 horas, fibra ótica em todos os terrenos, ruas totalmente asfaltadas, cabeamento subterrâneo, L ponto e muito lazer e muita área verde. Me conta um pouquinho mais, Rafael. Isso, lazer, a gente tem um lazer completo aqui, um clube completamente pronto, com piscina, quadra poliesportiva, quadra de tênis, campo de futebol e além de tudo isso, os lagos. Olha isso. Que é muito gostoso fazer a caminhada na nossa pista de Cooper aqui. Tem até hípica aqui dentro. Também, com planos, com toda a infraestrutura. Para você aproveitar, que esporte você gosta de praticar? Vem conhecer. E são lotes de 1.000 a 2.300 metros quadrados prontos para construir. Inclusive, quer fazer a sua casa já? Eles te dão total assessoria e facilitado. Lógico. Hoje nós temos uma pequena entrada e aí financiamos até em 100 vezes direto com o incorporador. A partir de quanto, lote? Lotes a partir de 280 mil reais. Então, não perca tempo. Vou repetir. Aqui no quilômetro 104 da Castelo Branco, agende a sua visita no 9991-9362. Resinicial Fazenda Alvorada. Vem!